Olha o carro do ovo, curte, dê um like Eu tô com fome sim, com fome sim Só dez reais minha mãe deixou pra mim Com dez reais o que que eu vou comprar? Essa é a vida de pobre você tem que improvisar Tô ouvindo o som do carro, tá na hora de rangar A barriga roncando, não tem carne pra almoçar Abri a geladeira, vi, não tinha nada Eu fui correndo pegar o meu dinheiro Saí correndo, quis chegar, torci o pé E meus amigos começaram a debochar Me perguntaram o que eu tô com pressa É que eu tô querendo um ovo pra rangar Eu caio sim do ovo, eu caio sim Eu gosto sim de ovo, eu amo sim Eu não divido ovo, saia pra lá Um ovo todo dia, só ovo pra me salvar Ô ovo, ô nada Curte, dê um like Tchau 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 Tchau